Oi gente, tudo bem? Boa tarde, começando mais um vlog aqui com vocês. Hoje o vlog de ano novo, que eu vou mostrar um pouco de como que vai ser o meu réveillon e também como que eu tô organizando a minha virada de ano. A gente vai comemorar a virada de ano aqui no meu apartamento. Não vai vir muita gente, são poucas pessoas e cada pessoa vai meio que trazer uma coisa, sabe? Então, a gente tá organizando tudo por aqui e eu tô, claro, fazendo uma decoração. A árvore de Natal tá aqui. Não sei se eu mostrei, gente. Eu acho que eu mostrei nos stories, mas acabei não mostrando aqui. Eu comprei isso daqui, né, pra colocar na árvore de doces lá da Júlia e acabei colocando na minha árvore, quando eu precisei montar ela novamente. Por conta do aniversário, né, eu acabei desmontando a árvore, levando os enfeitos lá pra baixo e depois montando aí pela árvore novamente. Aí eu coloquei isso, achei que ficou super bonito. Compramos ontem uns balões. Então, resolvi fazer esse painel aqui Feliz 2020, que colei com durex mesmo. E compramos também balão de gazelio. Comprei dourado e prateado. Queria ter comprado até o Feliz 2020 no dourado, mas não tinha, tinha só no prata. Então, acabei optando pelo prata lá, que acho que já tinha acabado. Comprei alguns balões de gazelio e também mais algumas outras coisinhas. Entre elas, esse guardanapo de papel mais, assim, temático. Comprei vários desses galhos. Eu tenho outras coisas também aqui, que eu já usei dos outros anos, que eu vou aproveitar. Comprei esses marabus, né? Festão. Festão, marabu não. Festão. Comprei Pringles, que tava na promoção até pra servir aqui. Comprei esse negócio que eu achei super bonito, que você coloca a vela aqui em volta, olha. Muito lindo. E eu acho que dá pra usar no Natal também, né? Comprei também velinhas. Deixa eu ver o que mais. Só isso. E vou pegar outras coisas minhas também, que eu tinha. Vou montar uma mesa pra petiscos ali. Eu embolei aqui o tapete de atividades. Vou montar uma mesa de petiscos aqui, nesse cantinho. E uma mesa principal aqui. Nessa parte. Nós não vamos fazer ceia. Porque, gente, todo mundo quis fazer algo mais prático, assim, mas com tira gosto, sabe? Então, é um estilo de recepção que eu gosto, gente. Nesse aqui acaba também que os meus amigos, e até os meus pais que vão vir, também gostam mais. Então, meio que todo mundo à prova, vai ter uma massa só de prato principal. Espumante, cerveja, bebidas normal. E alguns petiscos, tipo, vários petiscos. Então, a gente tá acabando fazendo mais petisco. E uma massa só com uma sobremesa. Que eu acho que a minha mãe vai comprar, tipo, um sorvete diferente numa sorveteria artesanal que tem aqui em Belo Horizonte. E é isso. Então, é algo bem, assim, tranquilo mesmo. Tá vindo a Paulinha com o Gui, marido dela, e a Catarina. Que também é bebezinha. Até um pouquinho mais novinha que a Júlia. E aí a gente resolveu fazer uma coisa mais de boa, assim, mais tranquila. E meus pais, não sei se meu irmão vem, não sei se minha sogra vem dar uma passada. Estamos, assim, tipo, meio que organizando ainda o Réveillon. Isso porque já tá de tarde, já. Então, agora, eu vou decorar a mesa posta aqui. E mostrando todos os detalhes pra vocês. Elaborando a mesa. Cá estou com a mesa semi-pronta. Resolvi, no meio de muitas dúvidas, usar esse jogo americano. Que é de uma marca mineira daqui de Belo Horizonte. É lá a Dolce Casa, da Fernanda. Ele é muito bonito, olha. Só ele sozinho já dá uma super requintada pra mesa. Aí coloquei esse suplá transparente, esse prato branco, com a haste prata, perdão. E aí resolvi dar uma quebrada com um guardanapo fend, um porta guardanapo de argola. No centro da mesa, resolvi fazer uma decoração com coisinhas que eu já tinha, coisas que eu comprei. Então, coloquei bastante, assim, essas pastilhas decorativas. Que quem me acompanha aí há mais tempo sabe que eu adoro elas. Essas daqui eu comprei na 25 de março. Na Tokstok. Mas eu acho que não vende mais lá. Mas essas daqui são da 25. Acho que na Cash Box daqui de Belo Horizonte tava vendendo também. E aí peguei aquele porta castiçal, coloquei o castiçal em cima, né? Coloquei quatro e o restante eu deixei sem mesmo pra usar. Que eu acho que quando acender as velas vai ficar bonito. Coloquei esses vasinhos. E essas árvores douradas que eu tenho. São natalinas, mas eu acho que combinam bastante nessa época do ano. E aqui tá a mesa, né? Depois eu vou mostrar todos os detalhes no final. Quando as velas estiverem acesas. Que eu acho que vai ficar muito legal. Coloquei os talheres prata. E uma taça pra água. Outra taça para espumante. Aqui montei a mesa para os petiscos. Coloquei guardanapo de papel. E os itens no branco, né? No tanto jogo americano branco. O prato de sobremesa branco. Que é o mesmo daquele outro jogo. Esse copo aqui pra água. E, enfim. Aqui do lado eu vou deixar mais taça de bebida. Garrafa de água. Tem também esse porta guardanapo de papel aqui. Que eu acho que faz toda a diferença também. Já deixar tudo preparado aqui nesse cantinho. Aqui tem uns jogos americanos no chão. Que a Júlia pegou e tava brincando aqui. Que ela acordou agora. Brinquedos também eu vou arrumar. Acabei deixando os balões assim. No canto. Igual eu mostrei pra vocês. Aqui tem esse feliz 2020. Basicamente a decoração já está pronta. Falta o que? Dar uma organizada. Guardar as coisas. Aqui vai ser onde eu vou servir a massa. Né? Então eu só coloquei esses joguinhos americanos no dourado mesmo. E vou colocar essas velhinhas. Isso daqui eu tenho que colocar pra dentro. Aqui é do balão. Coloquei as velhinhas assim. Balão aqui. A Bel acabou de passar aqui em casa. E deixou esse presente pra Julinha. Vou abrir com vocês. A Bel, gente, minha amiga. Tem um canal no YouTube aqui de casamentos. Incrível. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Acabou de passar. Ela nem subiu aqui em cima. Fomos lá embaixo na portaria. Porque ela não mora no Brasil. E ela tá voltando pra casa dela. E olha que coisa mais linda esse vestido, gente. Vamos ver o tamanho, gente. Ralph Lauren. Que coisa mais linda. Gente, Bel, você é muito chique. Amiga. Imagina a Julinha com esse vestido de marinheira. Nossa, maravilhoso. Não vejo a hora de usar. Não, gente. Eu não aguento quando tem a calcinha da mesma estampa. Sabe? Da mesma estampa. Até uma dica pras mamães. Ralph Lauren é uma marca ótima. Porque a roupa é bem grandinha. E dura bastante. Assim, com relação à qualidade. Lavagem, enfim. Deixei a sacola cair. Depois eu organizo. Gente, olha essa sacola. Que coisa mais linda pro presente. Então agora eu vou dar uma ajeitada aqui na casa. Acabei não usando esse festão aqui. Não encontrei, na verdade, muita utilidade. Pra ele. Agora eu vou dar uma ajeitada nas coisas. Uma ajustada. Também daqui a pouco já vou começar a me aprontar. Pra já ver se eu consigo. Porque como é uma recepção mais noturna. Vamos ver se Julinha dorme. Porque senão ela vai ficando muito, muito acordada. A criança fica muito, muito agitada. Aconteceu isso no Natal. Ela só dormiu quando foi embora. Não queria alagar a festinha. Julinha é da gandaia. Então eu quero ver se eu consigo fazer ela dormir antes do pessoal chegar. Porque aí, se ela até acordar no meio da noite, ela já acorda mais descansada. Porque no Natal, no final, ela ficou muito, muito agitada. Foi até um pouco difícil conseguir fazer ela dormir. Porque ela ficou, assim, tipo, ansitada mesmo, sabe? Então, queria ver se ela dorme um pouquinho antes. Que nem se ela acordar ao longo da noite, ela já acorda mais tranquila. Ou, quem sabe, vai até direto, né? A Paulinha, minha amiga, também tá vindo com a filha dela. Ela tem uma menininha de sete meses. E talvez também já deve trazer até a menina dela dormindo. Porque a gente marcou, tipo, nove horas. Uma recepção um pouco mais tarde do que a gente marcou o Natal. Porque a Réveillon acaba que estende mais. A gente fica batendo papo. Enfim. Já estamos à noite. Já tô pronta. Olha, tô aqui com essa presilha no cabelo. Esse brinco aqui, gente. Comprei aqui na feirinha de BH. Na Feira Hippie. Conhecida como Feira Hippie. Que custou 10 reais. Com uma maquiagem dourada. Esse vestido aqui, gente. Que é um vestido... Meu sapato tá meio fora do lugar. Que eu tô calçando ainda. Esse vestido é um vestido que eu usei no meu casamento civil. Ele tá um pouquinho justo. Mas eu vou usar ele. Aproveitar essa oportunidade pra usar esse vestido. Julinha está dormindo. Vamos ver aí se ela vai ficar a noite toda dormindo. É... E quero mostrar todos os detalhes pra vocês da recepção. Primeira coisa, eu tirei os brinquedos aqui da sala. Deixei ele no cantinho. Mas deixei o espaço caso as crianças acordem. Eu vou colocar o tapete ali. É... Aqui eu deixei esse espaço. Coloquei essa plaquinha Feliz Ano Novo 2020. Aqui tem uma garrafa de água. Aqui eu vou deixar esse espaço pra colocar bebida. Então, tem quem quiser beber algum vinho, espumante. Vou deixar aqui. O guardanapo. Essa montagem de Natal eu mantive. Porque eu acho que tem tudo a ver. Inclusive, essas velinhas aqui são a pilha. Vou acender elas aqui. Eu acho que vai ficar legal. Vou acender elas aqui. Elas... Essa vela... Minha mãe trouxe de São Paulo. Acho que ela comprou na 25. Ela tem uma textura de vela normal, gente. E... Mas ela é a pilha. Então, coloquei aqui esses dois cachiçais. Aqui algumas taças de vinho. Taça de cerveja. Coloquei aqui os pratos. É... Meu irmão tá meio... Não sabe se vem. Tudo. Então, eu acabei tirando aqui os lugares dele. Da namorada dele. Mas se eles resolverem vir, tá guardado ali. Eu só organizo. Porque eu acho que eles não vão vir mais. Então, pra mesa ficar até mais livre. Eu já resolvi tirar, sabe? É... E aí, aqui, tem a mesa do jantar. Como a mesa do jantar é mais difícil fazer montagem, desfazer montagem. Eu optei por deixar o lugar dele, da namorada dele. Caso eles resolvam a vir. E olha como é que ficou a decoração. Tô doida pra saber o que vocês acharam dessa decoração de ano novo. Eu confesso que adorei. Gostei bastante dessa decoração. Achei que ficou bem requintada. Apesar dos elementos assim mais... Cenográficos, né? Não ter muita flor. Esses elementos mais decorativos. Eu achei que ficou muito, muito bonita. Mantive um pouco da decoração de Natal, né? Tirei apenas alguns elementos. No banheiro, tô com essa decoração de Natal. E eu mantive... Esse papel higiênico tá fora do lugar. E eu preciso me explicar por quê. Aqui no meu banheiro tinha uma cesta. Um cesto aqui embaixo. Onde eu deixava coisas guardadas. Tipo papel higiênico e tudo mais. Só que eu tô usando esse cesto pra guardar brinquedo da Júlia. Eu vou tirar esse pequeno. E vou deixar esse grande aqui. E vou guardar esse pequeno lá dentro. Que aí não fica essa coisa feia aqui. Ali eu deixei um Papai Noel. Velinha. Ganhei essa vela de uma amiga minha maravilhosa. É... Da Granada, daquelas cheirosas. Essa outra aqui, gente, é uma vela que eu não tenho coragem de acender. É da Zara Home. Eu tô, tipo, muito apegada com essa vela. Deixa eu arrumar os papai nois aqui. Prontinho. Tá uma misturinha de Natal com o Ano Novo, né? Aqui dá pra ver um pouco mais do meu vestido. Geralmente as pessoas falam que eu sou um pouco mais, assim, tradicional pra me vestir, né? Não sou muito ousada. Mas esse vestido, ele é bem ousado. Ele tem umas costas bem decotadas. Ele... Ele não é muito curto. Ele bate um pouco acima, assim, do joelho. E... Mas ele é muito, muito bonito. Né? Eu tenho um carinho muito grande por esse vestido que eu usei no meu casamento civil. E estou usando hoje. Muito feliz. É... Nos pés, estou usando essa rasteira. Gente, essa rasteirinha. Um super achado também na feira daqui de BH. É... Já comprei outras rasteirinhas de pedra lá. Comprei uma quando eu fui viajar no navio pra levar. E agora, fui lá e comprei mais duas. Confesso. Gente, custa 70 reais. É muito bonita essa rasteira. Cheia de pedraria. Ela é, tipo, num rosé gold. Não sei se está dando pra ver. Fica muito, muito legal. Vou aproveitar agora que o pessoal ainda não chegou pra mostrar as comidas. Que a minha mãe e a Paulinha vieram aqui pra trazer as comidas que elas estão responsáveis. Porque na hora de vir pra recepção fica meio tumultuado. Então elas acharam melhor. Olha, aqui temos a massa. A minha mãe comprou uma massa de carne seca recheada com abóbora. É... E molho ao sugo. Aqui tem uma outra massa que não tem queijo por cima. Que é pra Paulinha que não pode comer nada que tenha queijo. Ela tá evitando. Aqui, eu não sei o que que é. Eu acho que aqui são coisas... Não sei de quem que são. Isso, eu acho que é da Paulinha isso. Deixa eu abrir aqui. Ah não! Esse aqui foi a carne. O lombo que a minha mãe fez. Aqui estão batatinhas Pringles. A Paulinha, na verdade, trouxe os petiscos. Que foi uma linguiçinha com calabresa. Com batatinhas. E também um quibe cru. Que a gente vai fazer assado. A gente vai assar aqui. Que a gente vai assar aqui. Gente, agora o pessoal já foi embora. Julinha está dormindo. Acordou algumas vezes aí durante a recepção. Por isso que não deu pra filmar muito. Porque o dentinho dela tá nascendo. E ela tá bem incomodadinha. Sabe? Ela dormiu, mas ela toda hora acordava. Tipo, acordava toda hora. Eu tinha que ir lá no quarto. Mas voltava a dormir rapidamente. Acabei não conseguindo registrar muito também. Porque o tempo que eu tinha. Acabava que eu ficava mais conversando com o pessoal. E minha mãe. Que conduziu mais a recepção. Porque vieram meus pais. E a Paulinha. Acabei nem gravando o pessoal. Sei que vocês vão brigar comigo. Mas vida real, gente. Não consegui realmente. Porque ela não acordou. Na verdade, ela acordou um tempo muito pequeno. Mas ela tava com muito sono. Então eu ia. Ficava no quarto com ela. Fazia ela dormir. Aí ela dormia tipo mais 40 minutos. Uma hora. Aí eu voltava. E fomos fazendo assim. Durante toda a noite. Agora ela tá dormindo. Já tem um tempo assim. E eu agora vou dormir. Tô com a boquinha até de vinho. Que tava bebendo. Tomando um vinhozinho. E agora também vou dormir.